Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço. O programa de hoje é o último programa de 2023 e fechar o ano com os melhores e piores, as maiores decepções, os quadrinhos que me surpreenderam nesse ano de 2023. Então vai ter questões polêmicas. Para quem acompanhou durante o ano, sabe... Bem, eu comecei a fazer esse ano esses vídeos mensais falando sobre os melhores e piores de cada mês. Isso vai me ajudar a balizar a minha leitura ao longo do ano. Embora eu leia realmente, obviamente, muito mais, esse ano de 2023 eu li menos do que normalmente. Isso foi... impactou principalmente em alguns meses, principalmente agora no final desse ano. Mas enfim, teve coisas... livros, quadrinhos muito legais que foram lançados, é difícil acompanhar e tal. Bem, como eu disse, eu separei dentro daquelas listas que já foram feitas, eu separei alguns para não sair também, já que tinha sido melhores e piores de cada mês. Mas aqueles são os melhores e piores, não dá para colocar outros. E aí eu vou fazer a seleção dentro deles, porque até tinha bastante coisa que eu fui mostrando. Eu vou começar com dois nacionais e é quase uma retrospectiva. Eu não vou também... esse vídeo é meio que retrospectiva mesmo, mas enfim. Eu não vou me ater em detalhes de cada um dos quadrinhos, porque cada um tem um vídeo específico e tem dois vídeos. Além do vídeo específico, tem um próprio vídeo dos melhores e piores. Mas, pelo menos pontualmente, vamos comentar sobre Rabiscos de um Pracinha, do Cashfire. Foi uma publicação que me surpreendeu, que eu acho bem legal. O Cashfire tem umas ideias de quadrinhos muito interessantes. Isso aqui é quase um livro ilustrado, na verdade. Vai contar a história de um soldado, na Segunda Guerra Mundial, um brasileiro, que foi convocado para participar dos conflitos na Itália. É muito interessante. Não só a narrativa, que funciona muito bem, mas o design gráfico, a ideia gráfica que ele traz, a proposta gráfica que ele traz. Que ele sempre surpreende. Tem no... ele fez aquele espetacular Minegetti, que saiu pela Guará, que é o mais convencional ainda, mas ainda ele brinca com a narrativa de algumas formas. Tem um quadrinho que ele fez com várias tiras enroladas, como se fossem cigarros, dentro de uma embalagem de cigarro. E agora é essa, nesse formato de bloco de notas, onde tem o diário do... o diário de um soldado. Enfim, esse foi Rabiscos de um Pracinha. Depois, outro que entra entre os melhores, não tem nem como colocar entre os melhores leituras nacionais, é o Mocanda Teodoro, do Marcelo de Salete. Aqui a gente vai ter mais uma história, onde o de Salete vai explorar a questão da escravidão. Nesse caso, inclusive, ele vem para o estado de São Paulo. E foi... bem, não é à toa que ele concorre em prêmios. Toda vez que ele faz um quadrinho novo, ele vai concorrer a um novo, seja Jabuti, seja Kakimik, seja Heisner, qualquer um deles. A narrativa dele é muito boa, as temáticas que ele trabalha. Ele trabalha com muita delicadeza e, ao mesmo tempo, bastante incisivo nas questões, que escravidão é um dos temas mais importantes. Não só escravidão, mas como preconceito, racismo, em Cruzilhado, por exemplo, que foi um dos primeiros quadrinhos. Esse não foi o primeiro, já comentei faz tempo, na versão independente, que depois foi republicada pela Veneta. Então, bem, o Marcelo de Salete já tira de letra a questão de narrativa, a questão de importância da obra. E esse é o Mocando Teodoro. Dos nacionais, se eu separar só esses dois nacionais, aí tem muita coisa de várias nacionalidades. Eu vou deixar os piores para o final. Vamos começar entre os melhores. Eu acho que, ao longo do ano de 2023, e já alguns anos atrás, não dá para não falar sobre Zagor e Dragoneiro. O Zagor, quando virou nova série, começou a compilar os quadrinhos, as histórias, dentro de um volume completo, de uma história completa. Aqui a edição número 11 foi até a número 13. E, infelizmente, está na geladeira com provável cancelamento, porque baixou as vendas. Isso não quer dizer que a história não seja muito boa. O Zagor, ele foi criado ainda nos anos 60, e ele tem uma diversidade de possibilidades. É um personagem que tanto vive no mundo real do século XIX, da primeira metade do século XIX, com seus conflitos colonialistas, quanto viaja para realidades alternativas, enfrenta criaturas fantásticas, enfrenta zumbis nessa edição, e várias outras criaturas, histórias aventurescas, e que também produzem, trazem algum questionamento em algumas delas. Bem, Zagor tem uma diversidade que torna a leitura bem sensacional. E vale bastante a pena ir atrás dessas histórias. Da mesma forma que Dragoneiro, um personagem muito mais recente, criado nos anos 2000, ganhou mensal lá na Itália a partir dos anos de 2010, e já está na terceira série, dando continuidade a uma história de fantasia clássica, que se passa no mundo com orques, magos e outras criaturas bizarras, que eu nem vou comentar aqui, lobisomens e tal, mas que foram criadas especificamente para esse mundo de Dragoneiro. Esse cara de osso, do Luke Nock com o Giuseppe Luca, edição número 20, que eu levantei, é justamente uma história que vai mostrar os dois personagens, principalmente o Gimor e o Ian, ou o Ian, na verdade, num oceano, nesses oceanos que em volta do reino de Erondar. E aí você tem uma dinâmica completamente diferente. São duas histórias completas, tem essa e depois tem Espectros do Lago, do Stefano Vietti, com Antonella Plátano, que aí vai juntar todo o grupo numa história se passando num pântano, com questões, com teorias conspiratórias, vai, de sociedades secretas, antigas, envolvendo sacrifícios e tal. Duas histórias dentro dessa edição. Aqui a gente tinha as edições número 20 e 21 de 2015. Então procura Dragoneiro. O Dragoneiro, ela está ainda sendo publicada, vai sair um especial esse ano do Dragoneiro, junto com o Conan, pela Panini. Então conheça o personagem, vão atrás e dão essa chance para um personagem. E, bem, qualquer revista da Editora Bonelli, vocês podem ler qualquer número. Não precisa ir desde o número 1, você não precisa ler todos os números de uma coleção. Então, está o número 20 nas bancas? Compra o número 20. Está o número 24 atualmente, em dezembro? Compra o número 24. Depois, se você quiser, vai atrás. Mas conheça o personagem por qualquer uma das edições, eu acho que vocês vão se apaixonar. Bem, outro que a gente ainda tem da Bonelli é o Napoleone, do Carlo Ambrosini. Foi lançado aqui pela Editora Script, um especial que compilou três edições, foram três ou quatro edições, da revista mensal do personagem, as edições 1, 4 e 25. É a apresentação do personagem, depois uma mais para frente, que vai tentar trazer o espírito de Napoleone, que é um personagem investigativo, que se passa principalmente na Itália, mas que tem... Em Genebra, na verdade, ele... Mas o que mais marca ele são as viagens psicodélicas, completamente. Eu acho que ele tem, na verdade, uma pegada surrealista, muito importante, conversando, vivendo, compartilhando sua vida com o mundo dos sonhos e uma impactando a outra. Isso aqui é uma cena clássica, a própria capa já representa um pouco, mas a gente vai avançando e participando de histórias que se passam em qualquer época, em qualquer cenário, porque o sonho está muito presente, de uma forma sensacional. Como eu disse, as histórias da revista da Editora Bonelli, elas costumam não ter... Até tem uma continuidade, alguma relação de edições passadas para edições futuras, mas as histórias são essencialmente independentes. Dá para ler uma história ou outra, Tanto que aqui a gente tem as edições 1, 4 e 25 das 54 edições publicadas. E essa foi uma compilação feita pela própria Itália, então dá para ler, conhecer todo o... Principalmente essa ideia de background do personagem do Napoleão. Enfim, gostei bastante. Esse aqui entrou em janeiro desse ano. Aí a gente vai para outras séries. Vamos para uma série mensal, Superman. Nossa, das revistas mensais publicadas pela Panin, Superman é a principal para mim. Entrou acho que duas ou três vezes na lista de melhores, na minha lista de melhores, e foram justamente os meses que eu li, fiz essa... A catadão de fechar um arco e tentar ler. Aqui a gente está numa fase, que é o Philip Kennedy Johnson fazendo o roteiro, de um Superman que teve que ir para o mundo bélico e ficou preso lá e tem todo o desenvolvimento. Que história sensacional. Aqui, a última, só para vocês verem um pouco. Como o autor, ele conseguiu trabalhar a essência do personagem de uma forma que muitas vezes não se conquista, colocando o personagem justamente sem poderes. Tirando pouco a pouco os poderes, mas mostrando que o Superman, o Clark Kent, o Kal-El, ele não é feito de invulnerabilidade, de superforça. Ele é feito das suas próprias convicções, da sua própria infância, de tudo que ele aprendeu e de tudo que ele acredita. Sensacional. Se tiver que escolher uma mensal para ler, eu acho que essa daqui é essencial. De Superman, a gente pode passar para Mulher Maravilha. Aqui a gente tem Mulher Maravilha, Histórias Amazonas, da Kelly Sue Deconic, que tem um show de arte, a arte principalmente do Phil Gimenez, mas outros artistas acompanham sem perder a característica quase ar-nouveau que os autores vão se inspirar. E aqui vai contar a história das Amazonas, quando deusas resolvem criar uma alternativa e uma possibilidade das mulheres sobreviverem ao patriarcado. Elas se revoltam com toda a violência, com toda a exploração que as mulheres estão sofrendo, não só na Terra, não só as humanas, mas todas as mulheres, inclusive as deusas, sendo exploradas, sendo preteridas. E aqui é uma tentativa de resposta contra essa questão que é o patriarcado, que vai se perpetuar ao longo da história da humanidade e isso tem que ser eliminado de uma vez por todas. Bem, muito legal, bonito pra caramba. Uma outra revista que eu acho que foi pouco, na verdade foi pouco mencionada, mas depois muitos canais voltaram a dar, a jogar um holofote pra história, que é Infiel. Infiel é uma publicação da editora Pipoca e Nankin, que passou meio de radar baixo, né? E poucas pessoas pegaram uma história de terror do Pichetchot e Campbell, as cores do Vila Rúbia, que vai mostrar, e agora, putz, nesse final de ano que tá todo mais um conflito acontecendo, os ataques, né, que... o massacre que a faixa de Gaza tá sofrendo por Israel e as outras regiões, a própria Jordânia ou o Líbano, a região da Cisjordânia, que tá sendo politicamente, paulatinamente, aos poucos, sendo explorada e massacrada, né, uma tentativa de massacre feita pelo Estado de Israel em cima dos povos palestinos. Essa aqui vai mostrar muito disso. Ela foi lançada ano passado, acho que foi em 2023, 22, nos Estados Unidos, lançada no início do ano pela editora Pipoca e Nankin, mas, infelizmente, extremamente contemporâneo. No caso, a gente vai acompanhar um edifício, principalmente através dos olhos de uma mulher que tem descendência, né, uma jovem que é muçulmana, e aí tem vários fantasmas, várias assombrações ligadas a essa carga de preconceito, de racismo, de xenofobia. Muito interessante, importante, é uma história bastante impactante, essa infiel, que acho que vale a pena ir atrás e que poucas pessoas acabaram conhecendo. Indo nessa mesma linha, uma outra que, na verdade, é bastante conhecida é do Joissaco, Nota Sobre Gaza, da Quadrinhos na Companhia. Isso aqui foi lançado, é uma história de 2009, que foi lançada em 2014 pela Quadrinhos na Companhia, e a Quadrinhos na Companhia está relançando as obras do Joissaco, acho que é quadrinhos mesmo. E aqui a gente vai ter um jornalista, o Joissaco, fazendo uma reportagem sobre alguns dos muitos massacres que a Gaza sofreu, isso aqui especificamente em 1956, mas que vai mostrar justamente como que é esse conflito, não só entre o Israel e os palestinos, mas o conflito psicológico dos palestinos de Gaza, que sofrem... O que um repórter vai vir falar sobre um massacre que ocorreu em 1956, o de 1964, ou o de 1946, que dá início a tudo isso. São tantos massacres, eles continuam ocorrendo até hoje, porque vou falar de um que se passou há tanto tempo no passado. Enfim, Nota Sobre Gaza, bem legal, importante, histórico. E para fechar, entre os melhores, antes de entrar para os piores, decepções, Milestone. O universo Milestone, criado nos anos 90, que trouxe o Super Choque, acho que é um dos personagens mais conhecidos por causa da animação, foi comprado pela editora DC, e esse aqui tinha uma proposta de trazer super-heróis com temáticas, principalmente de periferia, principalmente com protagonistas negros, a história se passa em uma cidade fictícia de Dakota, e o volume 2 vai trazer, inclusive, o crossover que tem com o universo DC, que é a saga Quando o Mundo Escolhidem. Para mim, ela é bastante importante, porque foi a primeira saga que eu li. Eu estava, foi logo no primeiro ano de revista em quadrinhos que eu estava lendo, lá em 2000, em 1995. Então, a saga Quando o Mundo Escolhidem, ela é super importante para a minha formação, como leitor, e ela é bastante impactante e continua bem interessante. Fiz um vídeo, ainda falta terminar esse compêndio que eu estava fazendo no começo do ano, no meio do ano, e aí começou a atropelar as coisas, não li a última leva de histórias, mas ainda volto para terminar esse e para os próximos compêndios assim que eles forem lançados. E agora vamos para os piores e as maiores decepções. Bem, para começar entre os piores, e na verdade, eu tenho três piores e três decepções. Os três piores do ano, eu não... que são realmente ruins. Esse aqui não tem discussão e tal. Eu não trouxe eles, porque eles já foram para o meu estoque. Já guardei, não vou guardar comigo. Foi realmente muito ruim. E, enfim, eu tinha falado ao longo do ano do Homem-Aranha Indiano, uma revista que foi lançada nos anos 2000, na Índia mesmo. Era uma minissérie, acho que em quatro partes, que vai mostrar a origem do... do Pavla... esqueci o nome, mas do Homem-Aranha Indiano. E ele nada mais é que uma cópia, um xerox mal feito do Universo Ultimate. Tudo está lá, até as representações... a forma de desenho, as representações gráficas. Esse personagem vai ser desenvolvido mais para frente e vai ganhar... não digo importância, mas ele vai ser mais interessante depois quando ele é retomado. mas... e eu estou até querendo ver as outras revistas que foram lançadas mais recentemente, por causa principalmente do... da Aranha Verso, né, das animações. Mas o primeiro quadrinho que foi lançado em 2005, se eu não me engano, nossa, é ruim. A Panini resolveu lançar depois, porque muita gente queria. Eu queria. E acho que é bom ser lançado. Mas é ruim, é ruim demais. Outra coisa que a gente tem é Guerra pela Terra 3. Guerra pela Terra 3, ela vai encerrar alguns arcos. A gente tem uma passagem do Flash, a gente tem com edições do Flash, a gente tem uma passagem, o encerramento da Academia Titã e tem o encerramento do Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida tinha feito dois encadernados muito legais. Uma das melhores leituras dessa última retomada que a DC tinha feito no final de 2022 e aqui no Brasil início de 2023. Mas esse final que foi culminar tudo na Guerra pela Terra 3 é muito ruim. É grande, é extenso, é desnecessário. Parece que tudo que foi feito, eu não acompanhei lá a Academia Titã, mas tudo que foi feito na Academia, pelo menos no que eu tinha acompanhado do Esquadrão Suicida, culmina numa história horrível nessa Guerra pela Terra 3 que não faz o menor sentido, que é, como eu disse, arrastada, mudam-se concepções de personagens de uma hora pra outra, não tem construção, ainda que ela seja um puta calher, encadernado, encalhernado, um encalhado aquilo lá. Muito ruim. E por último, a gente tem Planeta Lázaro. Planeta Lázaro é um engodo, é uma mentira que foi lançada pela editora Abril, a editora Abril, eu já estou completamente confuso, pela editora DC nos Estados Unidos, ela vai desenvolver algumas histórias que estavam acontecendo principalmente no universo do Robin e que, teoricamente, poderia ter terminado, e aí tem várias Mulher Maravilha, o Superman, acho que é um do Superman, o Superman, o Connor, o Connor, não, o John, vários outros títulos tiveram histórias relacionadas ao Planeta Lázaro, porque os poderes tinham saído do controle, é um evento mundial, mas é horrível a história porque, na verdade, é um compilado de várias historinhas que nenhuma encerra. A gente tem um encadernado de uma grande saga, teoricamente, que não tem começo, enfim, começa nas histórias do Robin, termina nas histórias do Robin, quem leu o encadernado do Robin me falou que não precisa ler esse encadernado, então, é inútil, é caro, não é legal, a história, eu acho que nenhuma das histórias, acho que teve um arco só que eu achei mais interessante, mas mesmo assim, e são de personagens que seriam apresentados como novos personagens que seriam desenvolvidos, que também não foram desenvolvidos muitos deles, então, nossa, Planeta Lázaro, fuja, foi uma das piores coisas assim, que foram lançadas. E agora vamos lá para os polêmicos, e eu comecei com um polêmico, o primeiro vídeo que eu fiz de melhores e piores, eu tive uma decepção muito grande num clássico que muita gente gosta, que foi a casta dos metabarões, aqui tem o volume 1, Jodorowsky, Jimenez, eles não tem nem o que falar sobre a arte, que é muito boa e tal, vai ter um vídeo específico, dois vídeos, na verdade, que eu vou falar sobre a casta dos metabarões. Mas a história, contada de forma retroativa, em quatro capítulos aqui, que são bisavô, bisavó, avô, avó, depois viria pai, mãe, acho que eu, nessa continuidade, não, é o trisavô, trisavó, bisavô, bisavó, que a gente tem aqui, que vai contar como que é o desenvolvimento dessa casta, da casta dos metabarões e tal. Mas a história, eu achei ela, eu achei ela, na verdade, bastante boba, bastante genérica, tem uma coisa que eu queria ver, teoricamente, o título sugere a gente ter um desenvolvimento das partes, das partes masculinas e femininas, da bisavó e do bisavô e tal, e que no fim não acontece, a gente só tem a visão de um, de uma sequência de personagens, mas dos homens da família e não das mulheres, então foi meio que bem, bem decepcionante e a história achei bem, bem qualquer coisa. Como eu disse no início do ano, foi em janeiro que eu fiz o vídeo sobre, colocando esse entre os piores. E eu sei que muita gente gosta, já foi lançado, inclusive já terminou, Metabarões, volume 2 e 3 e até a caixa. O outro, a outra revista, não foi tão polêmica assim, mas é uma Bonelli. E pra mim, colocar a Bonelli entre piores é sempre bastante chato, porque eu gosto muito, eu sou um dos, muito entusiasta das histórias da Bonelli, das publicações que são feitas aqui. E nesse caso a gente tem Fator Z, do Giovanni Galdoni com Marco Bianchini. Isso aqui foi publicado numa lei historin, a editora de script trouxe, e é uma história de zumbis, extremamente genérica, com um desenho que o Marco Bianchini estava com preguiça aqui, tem muitos momentos que não são tão legais assim, então são até meio feios, retratando os personagens e tal. Tem umas artes interessantes, principalmente de narrativa gráfica, que é legal, de continuidade, mas é um clichêzão tão grande que, pô, foi bastante decepcionante essa da queda do avião, uma das cenas mais bonitas. Mas foi uma história bastante decepcionante de mais do mesmo e um mais do mesmo bem xoxo num curtinho. E agora o que mais pegou no final do ano foi História do Oeste. História do Oeste, aqui é uma revista que foi lançada nos anos 60, nos anos 70, do Dino D'Antonio, foi publicada aqui no Brasil pela Ebal, pela editora Record. na verdade a Record acho que ela terminou, a Ebal, ou foi a Ebal que terminou, depois teve republicação de duas edições, enfim. História do Oeste é uma história que tem uma proposta de trabalhar a dinastia de uma família ao longo do século XIX, de 1803, quando chega o protagonista, até 1880, em 75 números, são várias edições. E aí, bem, pra mim, ia ser uma retratação de uma história, uma adaptação da história que tem várias referências tanto a momentos quanto a personagens, personalidades, coisas que foram criadas nessa época, eventos que aconteceram. E aí o Dino D'Antonio traz esse desenvolvimento aqui, a gente tem as edições 1 a 3, mas foi lançada as seis primeiras edições, pela editora Saikam. Mas foi bastante decepcionante porque, bem, além das questões textuais, colonialistas, que me incomodaram bastante, e que eu não vou me estender aqui porque eu já falei duas vezes em dois vídeos, que são histórias que poderiam ser melhor desenvolvidas, inclusive melhor desenvolvidas sejam em questões na historiografia, no cinema, ou no próprio quadrinho, antes até de História do Oeste, ainda nos anos 50, nos anos 60, de uma forma menos menos bom selvagem, ou bom barra mal selvagem, na literatura, por assim dizer, teve o lance de um avanço muito rápido, cronológico. acontecem nas seis primeiras edições a gente vai de 1803 a 1844, quer dizer, 40 anos em seis edições numa série que no fim vai durar 73. Várias pessoas me falaram que a partir da edição número 9 o Dino D'Antonio já encontrou um fio narrativo um pouco melhor, de melhor desenvolvimento, mais lento, para mostrar mais eventos de uma forma menos atropelada, mas essas seis primeiras edições que são as duas primeiras da Saicam para mim foram num curtinho. Foi bastante decepcionante. E como eu disse, eu falei dos piores, Guerra pela Terra 3, Planeta Lázaro, Homem-Arendiano são ruins mesmo, são mal feitos, tem vários problemas de história, alguns inclusive de arte, de proposta. Agora, essas três são decepções, decepções bem grandes, que foi o Fator Z, História do Oeste e a Casta dos Metabarões. E enfim, esse foi o vídeo, um vídeo um pouquinho grande, falei sobre muita revista, fiz um compilado do que eu já tinha comentado ao longo do ano de 2023, para que vocês tenham gostado. Se vocês leram qualquer uma dessas histórias, comentem nos comentários, quais foram as melhores e piores leituras do ano de 2023 para vocês. Pode ter relançamento, coceira na nariz, pode ter relançamento, pode ter releitura. Eu não vou, como vocês viram, eu não fiz um levantamento só de lançamentos ou coisas que só estão aqui no Brasil. Vão atrás dessas histórias. Eu acho que vale bastante a pena. Falei tanto das revistas Notas Sobre Gaza, Infiel, que ficou meio escondido, acho que vale a pena. Napoleone, que era, na verdade, para ser lançado em 2022 e começou a ser entregue, acho que na Comic-Con, não lembro se na Comic-Con já foi, já tinha chegado ou só em 2023, mas é uma história muito boa. Dragoneiro, que eu acho que pouca gente falou, Dragoneiro, Zagor, o Catfire aqui, o Rabiscos do Pracinho, a Mucanda Teodora, História das Mulheres, das Amazonas, e até mesmo História do Resto de Fator Z e a Casta dos Metabarões. Entrem, comentem, a gente conversa os comentários e, por enquanto, ano que vem, esse vai ser o último vídeo do canal aqui de 2023, 2024 a gente volta com vários novos vídeos, várias novas discussões, vários novos quadrinhos. Espero que o preço baixe, é um sonho, porque não vai acontecer, mas, bem, virada de ano, porque a gente não pode sonhar com preços mais baixos, mais acessíveis de quadrinhos em uma publicação tão vasta como a gente teve esse ano. É isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, tudo aquilo que vocês já sabem, me sigam nas redes sociais, arroba o Peço Guard, onde eu falo sobre filmes e séries lá no Instagram, tem o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon me ajuda a trazer coisas diferentes, a trazer coisas novas e poder apresentar para vocês e discutir aqui. Tem também o link da Amazon, eu acabei de falar, tem o Fortaleza Quantos, que é o podcast de eu e amigos meus, a gente conversa sobre filmes, setos, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, e é isso. Ah, eu tenho um quadrinho que também acabei não falando, mas acho que vale pontuar, que eu estou gostando bastante, que é o BPTP, A Prega dos Sapos, é o terceiro encadernado que eu estou lendo e que cada edição estou gostando mais. É isso, vou ficando por aqui, até mais e bons quadrinhos.